Caramba, meu coração tá acelerado. Não tem chance de cair no mato não, né? É certo cair lá no... Chegou a hora, pessoal. Isso aí, galera! Comer o trapézio. Ok. Chica todo arraso e caba do tiro. Ok. Tchau, tchau. Música Família, chegamos. Música Fala, meu mano. E aí? Tudo bom? Belezinha, mano? E aí, galera? Bom dia. Fala aqui pro pessoal. É tranquilo? É tranquilo, irmão. A gente vai assinar o terminho aqui agora. Vai subir e lá em cima a gente vai treinar você pra correr, pra fazer tudo certinho. Treinar pra poder... E onde é? E aí? Opa, tudo bom? Beleza? Beleza? E aí, onde é? Dali é aquele bolo lá? Não, é de lá, ó. Pedra bonita. Isso. 520 metros de altura. E a gente sobe de carro lá. Mano, é só tu ter coragem de correr. Não vai parar de correr não. Não, com coragem eu não tô não. Mas eu vou com medo mesmo. Tá tranquilo, é isso. Se tem medo é porque tá vivo. É verdade. Mais quantos minutos mais ou menos aqui em cima? Então, a gente pra subir leva uns 15 minutinhos até arrumar o equipamento mais 15 e depois o voo dura de 6 minutos a 15. O máximo que a gente conseguir ficar. Certo. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Agora tu vai assinar o termo com o Renato. Valeu? Fechou. Eu vou pegar o equipamento aqui. Na hora. Pagar com o meu assinato aqui. É, a gente vai fazer o nosso cadastro no clube. Aqui é só você colocar o teu CPF ou identidade. Preencher tudo e depois clicar no verde e no direito. Certo. Show. Mano, eu tô com medo. Eu não tô com coragem, eu vou com medo mesmo. Assinando pra casa da mulher. Assinando os perigos e riscos. Aqui ó, corporal, ferimento. Ó isso aqui ó, significado. Ferimento pessoal, ferimento corporal, a morte, Thanos. A propriedade de todo tipo de ferimento pessoal. Eu tô feito piloto, consequência, pato pra piloto. Tem uma vinha aqui, nervosismo, tudo de água. Aquela ali é? Aquela ali é a Pedra da Gabi. A gente vai lá de lá, da Rampa da Pedra Bonita. Tem 520 metros e fica dentro do Parque Nacional. É, né? E eu pouso aqui na Praia de São Conrado. Pronto. Legal, né? Da hora. Hoje o clima tá bom, hein? Eita, emoção. Cara, eu tô com medo por você, Júlio. Eu também. Com medo? Verdade. Que eu tô de boa, mas chegar lá em cima é que rebateu o nervosismo. A família vocês tem que ver lá em cima. Quando ele pousar, a gente sobe todo mundo de novo. Tem parado mesmo, né? A gente vai falar, chega lá em cima, amadurece essa ideia. Quando ele pousar, ele que vai ser a nossa propaganda. Ok? Porque o que vai doer é de noite, ele ter foto pra botar no Facebook e no Instagram e você ainda tem. É verdade. É verdade. Não precisa ter medo não. Vamos ver, tá tudo certo. Agora é capaz de tu ficar mais nervoso. Pô, vale e fale não. Tô aqui me concentrando pra ficar calmo. Você pode correr mais? Já tá aqui? Ah, não tem problema. Eu, agora com esse voo, zerei aqui na Rio de Janeiro. E pior que dá aquele fio na barriga e aqui é gelado. Ou seja, dá o fio no corpo todo. Aí que fica mais nervoso ainda. É verdade. Tua mãe mata a gente já. Eu não posso ver esse vídeo só depois que eu tiver lá em São Raimundo. Ok. Olha só, pessoal. Meu Jesus. Você vai chegar na vida deconando? Mariana. É frio? No horizonte, né? Corrida. Aham. Correr até correr no ar. Entrar em voo no meio do passo. A gente foi devagarinho. Vai conversando o tempo todo. É de boa. Caramba. Olha isso, pessoal. Nossa senhora. Pegou as pernas tremeram. Tem chance de cair no mato não, né? Essa é cair lá no... Não dá a sensação que você tá tentando. Não é? A sensação que você tá tremendo? Não. Não dá a sensação que você tá tentando. Ah... É... É... Fala aí, galera. Tá pronto pra essa aventura? Tô nervoso. Mas eu tô pra parar. Não é, mas eu tô pra parar. Essa aventura tem que encerrar pra mim. Então, galera. Sou o Renato Jansen. Partiu. Andadeu tá no Rio de Janeiro. Legal. E aí, Gabriel. É essa aí mesmo? É essa asa aqui. Aí, Junior. Tem que me tratar bem. Se não me tratar bem, não tá direito, não. Ih, rapaz. Tem que me pegar uma fita isolante? É, qualquer... Presta a fita aí pra amarrar aqui. Trocar aqui. É, pra amarrar, boto. Opa, esse cara é muito alto. Aqui pode ser que é uma pipa, né? Pipa gigante. Sim, cara. Tente. Por dentro das cordas todas. E depois você vai passar os teus pés lá dentro daquelas alças bragas lá embaixo. Eu vou passar primeiro, né? O pé. Isso. Por dentro. Dentro da alça branca lá embaixo. Assim, né? Beleza. Bem-vindo à borda. Pô, agora. Sai vestindo. Pra decolagem aqui da rampa, a gente tem que decolar com a máscara, os dois. Uhum. Assim que entrar em voo, você pode tirar a máscara, tá? Certo. Associação permite, senão ninguém vai acreditar que você voa, né? Bebe. Eu fico de máscara o tempo todo, mas você pode tirar a tua assim que entrar em voo, beleza? Uhum. Essas fitas aqui vão te manter na posição horizontal automaticamente depois da nossa corrida de decolagem. Essa fita vai te manter naturalmente em um pássaro deitadão. É muito diferente. É. Bora lá, né? Meu parente, patrão. Não, esse aqui é... Ficou legal, ficou justo. Agora vamos ver esse aqui, ó. O Gabriel é recordista de capacete. Pô, esquece, pô. Esquece. Esquece. Vamos treinar agora a velocidade da corrida. Antes de sair correndo, a gente vai deitar ali. O pessoal da associação vai checar a gente pra ter certeza que a gente tá preso. Caso, a família é montada. Tem uma estação meteorológica ali que indica a direção e a intensidade do pé. Então a associação só deixa decolar com o vento perfeito. E hoje tá bom porque a gente tem um vento que vem no mar. É isso que a gente precisa. Então a corrida é o seguinte, o segredo é você correr junto comigo. Tu não pode ir mais rápido e nem ficar pra trás. Pra você me acompanhar na corrida, tua mão esquerda no meu ombro. Então sente minha velocidade com as tuas mãos e corre junto comigo, beleza? Junto, né? Olhando pro horizonte, correr com o corpo bem em pé. Não ir pra baixo na saída. Por quê? Se você ver aquela altura na corrida, tua mente vai mandar você frear ou saltar antes da rampa acabar. Ah, entendi. Eu preciso que tu corra até pedalar no ar, beleza? Só isso. É, tá bom. Vamos lá no treino? Tá pronto? Não. Já olhando pro horizonte, as mãos em mim bem no ar. Um, dois, três e já vai. Um, dois, três e já vai comigo. Bora. Agora? Bora? Chegou a hora, pessoal. Isso aí, galera. Parte mais importante. Vou te prender na asa delta. É o seguinte. A gente tem três fitas que a gente chama de hang looping. Cada uma delas aguenta mais de dois mil quilos, tá? Então as três estão juntos, ó. Vou te prender agora. Tá preso, cara. Bom voo aí. Tchau. Valeu. É uma asa fabricada nos Estados Unidos. Uma asa muito boa, muito segura. Na minha barriga tem um paraquedas pra nós dois, tá? Só que o paraquedas não funciona na decolagem. Tem que correr, hein, cara? Beleza? Ah... Isso você não me ajuda, não. Dá um 40 graudinho, vamos caminhar aqui. Então, ó. Ó o control aí, ó. Então, vamos dar um passo pra trás. Tem uma mão direita aqui na bandeira? E vamos deitar. Deitar. Pra checar se tá tudo certo. Vamos deitar. Beleza. Magno, bom dia. Pronto pra checar. Vamos lá. Engate piloto, aluno de Ferneiras. Ok. Fechamento trapézio. Ok. Chegador da asa acaba do clube. Ok. Tá pra ser espaçado de preso? Ok. Fechei tudo certo. Estamos presos e checados. Agora vamos levantar devagarinho. Isso aí, ó. Tá tudo checado, tudo certinho. Tudo no jeito. Olha a posição de correr, cara. Sem resposta, hein. Precisa de você. Parapente decolando em cima. Vamos lá. Espera aí. Me aviso. A gente vai começar a corrida aqui, tá bom? Olha lá pra aí. Descansa. Olha pra baixo. Tá pronto pra correr? Trabalho. Vamos lá. Um, dois, três e... Tцis aqui já fora mesmo. Vai, Junior! Uhou! 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 Oi família, fui pra ver o meu brilho, hein? Já vim lá Olha só Olha só Olha só Olha só Vai Vai Nossa É uma peixe É uma peixe Vamos correr também Você guarda a máscara junto com o moreno Segundo o outro Tem muita câmera galera É nóis Isso aqui é o seguinte A asa é como uma bicicleta Uma moto Você cai aqui na barra, pega o peso que eu for Joga pra esquerda Ela vai pra esquerda Vou puxar a barra pra você agora Acelera, tá vendo? Ela diminui Legal, né? Joga o peso pra direita Não, o peso foi pra direita Não, o peso foi pra lá Joga o peso pra direita Não, o peso foi pra direita Que show E aí galera, a primeira linha já tá descontando É nóis Vai dar tudo certo Show É louco Experiência da hora A questão da A questão da A questão da A questão da Agora bora fazer uma foto assim Aê família A quem não acreditou A questão do Rio de Janeiro A questão do Rio de Janeiro Mostra pra vocês Agora aqui a vista Muito show família Sério Quem diria? Eu não sei nada não Olha só em cima do mar Meu Deus do céu Eu tô com medo Show família Show, show Aí ó É o campo de golfe de Sancurrada Rocinha Vidigão Aham Top demais É nóis família Desafio Cumpido hein Pra quem não sabe o desafio foi lá no Instagram Desafiaram então você não segue vai lá seguir Nóis agora eu vou guardar aqui a câmera que eu vou aproveitar é nóis INHOLD Caraca Garofía Garofía O que é isso aí galera do braço? Tô na foto! O que é isso aí? 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 Deu certo família, é nóis! Acabamos de pousar aqui na praia, Celu que emoção! Tá vendo? Tá entregue aí? Eu vivo graças a Deus! Lá em cima é tranquilo, lá em cima é só paz. E aqui estamos nós! Foi tudo certo! Nossa, obrigado! Mas a emoção é única hein! Olha só! Caralho! Falar pra galera como é que foi esse voo? Foi maravilhoso, sério! Nossa, entendeu a palavra? Só mesmo pulando pra poder seguir! Da hora mesmo! Tô feliz demais! Obrigado cara! Valeu, valeu! Show lá galera! Pedra da Gávea! Saímos lá de trás da Pedra Bonita! Isso aí galera! Eu sou Renato Janssen! Obrigadão! Até a próxima! Uhul! E agora esperando o Marcos que ele vai descer com a Raquel lá de cima de carro! E eu aqui só de boa, Sazon! Caramba! O que foi que eu fiz pelo amor de Deus! A vida! Tô vivo é o que importa! É ué! Tô vivo pra fazer vídeo pra vocês e é nóis!